Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Nós vamos ler, pessoal, um relato. Um relato lá de Birigui, São Paulo. Birigui, São Paulo. É um relato anônimo, tá bom? Um relato anônimo. E eu quero que você preste muita atenção nesse relato. Se você gostar, se você se ver nesse relato, eu quero que você dê um like, eu quero que você comente a respeito disso. E se você conhece, talvez, essa história, eu quero que você comente alguma coisa aí nos comentários, tá bom? Pra você que tá chegando aqui no canal agora e não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor do sistema religioso. Eu estive dentro desse sistema por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor. Por isso sei muito bem do que eu estou falando. Se você ainda não assistiu o último vídeo que nós fizemos, clique depois que você assistir esse, assista. E se você gostar do assunto, dê um like. Ajude compartilhando, pessoal. Ajude fazendo com que outras pessoas também conheçam a verdade. Vamos ao vídeo. E antes de começar esse vídeo, eu quero deixar um recadinho pra vocês. Você que está naquele projeto, um projeto maravilhoso, pra gente estar ajudando pessoas que necessitam, pessoas que precisam. Independente de quanto nós vamos conseguir, nós vamos ajudar com aquilo que nós conseguimos. Tá bom? Aqui embaixo tem o link, você pode entrar. E na quinta-feira nós estaremos fazendo uma live. Provavelmente vai ser ao meio-dia, tá? E daí nós vamos tratar a respeito disso. Hoje já é dia 26, então nós vamos trabalhar desta forma. Vamos lá. Eu vim por meio deste relatar o caso que aconteceu aqui em Birigui, no interior de São Paulo. Antes aqui fazia parte da região de Arassatuba. Hoje, Birigui se tornou uma sede regional. Pessoal, eu quero que vocês vão me dando o feedback aí, como é que está o áudio, como é que está o vídeo, como é que está. Às vezes vocês não estão conseguindo ver direito, ou às vezes escutar direito. Então, por favor, dá o feedback aí. Coloque como é que está o áudio, por favor. Tá bom? O caso que vou relatar é bem recente. Com a aproximação das eleições, os candidatos e deputados estadual e federal da igreja se aproximaram mais de Birigui. Novidade, né, gente? Novidade. Vindo com mais frequência à cidade. O deputado que representa o interior de São Paulo, a região noroeste, que é um deputado que fica na Catedral de São Paulo, ou, desculpa, de São José, Rio Preto, está frequentemente vindo aqui em Birigui. É candidato a deputado estadual. Então, ele procurou um obreiro da igreja de Birigui e pediu a ele que abrisse uma gráfica para imprimir materiais da campanha e, através da gráfica, receber o dinheiro do fundo eleitoral. para eles lucrarem também em cima da gráfica. O pastor, que é candidato a deputado estadual, fez um combinado com o obreiro. Investisse na abertura da gráfica, que eles iam ganhar muito dinheiro. Só que, no dia da assinatura da documentação da gráfica, para a abertura da gráfica, o deputado cobrou 50 mil reais. O obreiro, então, ficou indignado e disse para o pastor, que é deputado estadual e é candidato à reeleição. Disse para ele que... O que é isso, pastor? O senhor está vendendo sua assinatura? E o pastor disse, estou sim. A minha assinatura tem valor e eu não assino papel nenhum por menos de 50 mil. O obreiro já tinha investido dinheiro na abertura da gráfica. Então, ele ficou desolado com essa situação criada pelo deputado e pastor da Universal, que cobrou pela assinatura desse caso deste caso. Todos os obreiros da igreja e algumas pessoas já estão sabendo e todos estão falando em off. Peraí, 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 peraí. Peraí. Você está assistindo o vídeo e você assiste o vídeo aqui no canal e você ainda não se inscreveu? É claro. Olha, olha lá, pessoal. Você pode, olha, se você acompanha o canal, você assiste os vídeos e ainda não se inscreveu, você vai receber uma visita aí em sonhos do maior falso profeta desse país. Será? Quem é o maior falso profeta do país? Então, se você não quiser receber aí uma visitinha nos seus sonhos do senhor maior falso profeta, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, gente. que não vão apoiar o deputado. Eu vou dizer um negócio para vocês. Escreve o que eu estou falando. Não tem mais gente burra. E os deputados da instituição e da igreja universal, dessa vez, pode ser que entre alguém, pode ser, pode ser que entre alguém, mas não vai ser igual Edir Macedo. Ele quer. Vamos ver aqui no que está. Na eleição, na eleição para vereador, um obreiro da igreja se candidatou e o pastor da igreja obrigou todos os obreiros a irem fazer boca de urna. Isso aqui é... Isso aqui é uma coisinha pouca. Coisa pouca. Boca de urna. No dia da votação, muitos obreiros foram até de uniforme fazer boca de urna. Os membros da igreja ficaram indignados com essa situação. Afinal, é um crime e o pastor obrigou os obreiros a cometer esse crime de boca de urna. E o resultado foi o obreiro teve uma votação muito boa, mas não entrou. Ele não assumiu o cargo de vereador, mesmo tendo uma votação expressiva. E eu vejo isso como a justiça de Deus, porque Deus é justo e Deus não permitiu que ele assumisse como vereador. Pelo fato de ter sido eleito cometendo um crime que é a boca de urna. é gente. Bom, as eleições estão aí. As eleições estão aí. E quase todas as eleições em todos os lugares é feito boca de urna. É feito essa prática criminosa para eleger os candidatos da instituição, principalmente os pastores. Essa é a realidade. Você, você que já foi da instituição, comente aqui se eu estou mentindo. eu quero que você coloque aqui embaixo se você já fez boca de urna. Você que é um ex-obreiro, um ex-pastor, você ex-pastor, talvez, você obrigou, talvez, um membro, um obreiro, a ir lá fazer boca de urna. Como você tem que ser se eu estou mentindo? Você que é obreiro, perdão, você que foi um obreiro, porque se você é obreiro, você talvez até faça ainda, né? Se você foi um obreiro e você está aqui liberto desse sistema podre, eu quero que você comente aqui se você fez ou não fez boca de urna. Vamos terminar aqui, gente. Eu peço a você que eu não seja identificado, pois tenho parentes da instituição, me deixe anônimo. Obrigado. É isso aí. Se você quiser mandar o seu relato, rederock2021 arroba gmail.com e você pode pedir peça, não me identifique assim como essa pessoa. Se você chegou até aqui no vídeo, por favor, dê um like e nos ajude compartilhando os nossos vídeos para que muitos conheçam a realidade do sistema religioso. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.